Oi galera, meu nome é Janaína e tá começando mais um vídeo aqui do canal Vou deixar seguir pra vocês conferirem os stories que a Jaca postou Mostrando como foi o Réveillon, a virada de ano dela e da família dela em uma lancha, gente, no mar Vendo os fogos, tudo muito lindo, confira a seguir Começou aqui nosso ano novo, hein? Olha, a galera tá colocando todas as malas aqui dentro, gente, desse carrinho Vai ter uma ceia dentro da lancha, start náutica Se a ceia chega lá, né, Júlia? Família toda aí de dourado, ó Que isso, vai ser incrível, gente, esse passeio Olha aí, Jorjão Ih, calaca O que que tem aí dentro? Cara, a gente já devorou os salgadinhos todinho, aqui dentro mesmo Nossa, tá gostinho, tá gostinho Ai, que nervosa Encerrar o ano todo de dourado dos pés à cabeça Olha aí A gente vai estar, gente, com a start náutica, tá bom? Dentro de uma lancha, dentro de uma lancha Pra poder ver todos os fogos de ano novo Vai, Brasil Vai ser assim a melhor experiência da vida Ninguém, ninguém que tá aqui nunca viveu isso Vamos, vamos Acompanha aí Avalem Ai, que nervosa Não Puta Jura? É, né, a segurança A gente tá muito seguro Minha mãe com três boias Apresento pra vocês Nossa lancha de ano novo Uou Cara, já tá todo mundo lá dentro Ó a família Ó a família aqui Ai, gente, que lindos Todo mundo de branquinho Ninguém tá vendo que eu tô gravando Esse aqui, ó, é o comandante, gente Ó, tá tudo Tudo sendo preparado ali dentro Ai, incrível Aqui, ó Dá pra ver um pouquinho dentro da lancha Ai, é o banheiro É o banheiro, gente Top demais, top demais Na hora dos fogos eu vou ficar bem em pé aqui, ó O que que ele tá falando aí, Joyce? Ele falou que lá na frente Dá pra ficar oito pessoas Eu vou ficar, com certeza Aí a gente perguntou Como que faz pra chegar lá? Ah, só eu caminhar aqui Ah, eu vou Ah, mas eu vou se for em alto mar, gente Sério Hoje em parada eu não gosto Quero eu andando Ih, que isso Vou ficar igual o Titanic ali Aqui lá tem uma pasta de queijo De carne, de plago Uma catupilha Plago com refeixão A franjinha voando Gente, tem até luz aqui de balada Só falta o som Que o Diego vai ligar, né, Diego? Não sai da cozinha Meu amor Liga o sol, DJ Estamos aqui no Flamengo, gente Ó o Cristo Redentor É bem ali, ó De frente pra gente Coisa linda Os fogos daqui se encerraram Olha lá, gente Que coisa linda Nossa, fumaça Nossa Aqui ficou 10 minutos de fogos Lá deve estar tipo O máximo é o quê? 15 a 18 minutos Daquele lado lá Surreal de lindo Pô, no celular não dá pra ter tanta noção De quanto que é lindo Estamos no nosso destino Valentino está comendo salgadinho no estacionamento Rodrigo está ali pegando todas as nossas tralhas Ó, todo o povo aqui Prontos para comemorar o ano novo Né, Noah? Olha como que eu estou muito bonito, gente Olha o meu avô Toda de branco e dourado Caramba Eu não estou muito preparada pra esse momento não, sabe? Porque a Jaqueline inventou Da gente ir pro meio do mar Pra ver os fogos E a gente vai ficar atrás dos fogos Tipo, as pessoas na areia E a gente de lancha atrás dos fogos Eu não estou muito preparada não Minha mãe tá aqui, ó Quase infartando Não, não, não Nem eu Nem eu Tu tá preparada, pai? Tu gosta disso? Tranquilo Tranquilo Graças a Deus Alguém tranquilo, né? Tu, Valentina Tranquila Chegou a hora, galera Da gente ir embarcar Nesta aventura Que a Jaqueline inventou Ai, Jaque Você é muito corajosa Eu fico impressionada Olha, tem uma lancha ali Tem outra aqui Tem várias lanchas Cadê a nossa? Não sei Não sei onde está a nossa A nossa é da Start Nautica, galera E são eles Falaram que super seguro, gente Graças a Deus Estou acreditando muito Galera, o Nautica aqui muito animado Fala, filho Uhul Vai, uhul Faz uhul Meu pai aqui acabou de ensinar Gente Uhul Amém Todos já estão Embarcação Todo mundo Ó Todo mundo preparado Para sair, gente Ó Piloto aqui É piloto que fala? É É piloto Olha lá, ó Tá pronto Todo mundo pronto Bora lá Vira os fogos Família, ó Começamos a andar Hein, galera Uhul Meu filho Tá machucando Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Estamos aqui Posicionados Prontos Para ver Fogos Ó Ali temos o Pão de Açúcar Ali temos o Cristo Redentor Estamos bem cariocas hoje, né, gente Não é não, Jaqueline? Bem carioca É Ele tá fazendo bem Uhul O Noah só quer ficar no chão É Felicidade O Noah quer dançar, galera Ele quis vir aqui, ó Pra área da dança Dança aí, Noah O Noah quer comer, quer comer Eita Cheio de fome Dança, Noah Uhul Quer dançar Papai Feliz ano novo Uhul Feliz ano novo, galera Uhul Todo mundo aqui assistindo os fogos Olha que lindo Uau Todo mundo aqui aproveitando os fogos lindos, maravilhosos Para fazer fotos Um casal de cada vez Tomara que dê tempo de chegar a minha vez aí, né Olha lá, agora vai Dona Nath e seu Wanderlei Faz uma foto bem linda, hein Tá bom Deixa o Wanderlei o telefone Vai, só vai acabar os fogos Vai acabar os fogos Todo mundo aqui na fila esperando a vez Gente, aqueles lá, ó Também tem fogos Eu acho que é de Copacabana Olha lá Pode sair Pode Galera, acabamos de assistir os fogos aqui no Aterro do Flamengo Gente, que coisa mais linda, né, Valen? Sim E ali, ó Ainda está acontecendo É o de lá de Caraí Ainda tá cheio de fogos, ó Não acaba não, gente Tem mais de 12 minutos Que tá Falaram que são 18 minutos de fogos ali Tinha aquele chocada Curtindo o show Sozinha Quer dizer, sozinha não Com Noah Noah tá dançando a best também Dançando, comendo Dança aí, Noah Dança, Noah Vamos trocar de filho Porque o meu filho, que eu acho Que é na tua vibe Porque o seu é na minha Olha lá Olha o da Jaqueline Filho, dança aí Gostaram do vídeo? Deixe embaixo o seu comentário Você que ainda não é inscrito Se inscreve e ativa o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Beijo E aí E aí